De que segmento que é essa cliente? Então, a cliente é do segmento de cadeira para escritório e também cadeira para igreja, né? Ou trono para igreja. Então, fizemos uma campanha e só apenas de clique, não testando a conversão da campanha. Aí fizemos a campanha dela no Google Ads e o que aconteceu? Fiz o cálculo, pedi para ela calcular o ROI, para ela ver o quanto foi vantajoso. E aí, o mais impressionante foi que ela teve 235% de retorno do ROI. 235%? É, 235%. Ela fez o cálculo. Eu nem pedi qual era o valor do que ela vendeu. Isso é fácil. Isso é estratégia de marketing digital high sales. Na veia!